Gente, bom dia. Eu derrotei um pillager e droppou uma mochila de chapéu épica. O que vai vir numa épica? Mano, veio um capacete RGB, nem ferrando. Quero testar, quero testar. Ficou meio estranho, né? Peraí, mano. Bom dia, gente. Sou do Box 6, eu tô bom. Espero que vocês tenham bem também. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens. Estamos aqui no episódio 4, no meu caso, o meu segundo. O segundo episódio foi no canal do Apoio, o terceiro do The Left. E agora, se vocês quiserem, vai ter vídeo todo dia de Origens aqui no canal do Mano do La Jota. Olha a casinha que nós fizemos no último vídeo, mano, doido. E para quem está curtindo tanto essa série quanto eu, já deixa o gostei e se inscreve. Agora é o seguinte, enquanto a gente construir essa casa no vídeo do The Left, a gente meio que só tem isso aqui de itens. Todo o resto das nossas outras coisas ficaram lá naquela nossa base antiga. Então o que a gente vai fazer agora é pegar todos os itens que a gente tem aqui na Irmandade, junto com os meninos e vamos trazer para cá. E daí depois a gente vai começar a separar o que é nosso e pegar nossas coisas. Eu acho que, na real, o ideal seria fazer alguns baújar, né? Vamos fazer uns baújar. Acho que cinco baú está bom, né? Um, dois, três. Colocar um aqui bonitinho assim, pronto. A parte boa é que eu achava que a nossa base antiga ficava muito longe, mas não. Olha ali a nossa casa atual, atravessa um morrinho, atravessa esse outro morrinho. Estamos aqui. Rápido e fácil, né? Na real, aquela lá não é uma casa, 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 né? É tipo assim, um centro, tá ligado? É um centrinho da Irmandade, onde todo mundo está unido. Então eu tenho que fazer a minha própria casa ainda na realidade, né? E a ideia é fazer isso hoje ainda. Mano, quanta coisa, né? Eu e os meninos combinamos entre nós que tudo que a gente conseguiu até agora aqui no Irmandade Origins é de todo mundo. Então a minha ideia é pegar esses itens e colocar aqui na casa, porque no segundo andar tem uma sala de baús na realidade. Então vamos colocar aqui esse obelisco como Vila Irmandade. E essa casa precisa de uma decoração, né? Mas deixa pra depois. Olha, ele criou até um sinalizador ali, ó. Deixa eu desligar. Eu vou colocar a tábua de cortar aqui e não dá. Mano, eu vi um comentário falando que essa série é a série que vai ter mais bancada de trabalho, porque a gente fez várias. Então eu vou colocar mais uma aqui só pra garantir. Assim, ó. Agora eu vou começar a pegar todas essas tralhas aqui, tudo que a gente tem, e vamos levar pra lá. Principalmente os itens daqui também. Os daqui também, na rata. Eu deixo até quebrar esses baús que eu fiz aqui, que eu fiz de bobo. Ah, eu não sei se eu comentei também, mas... Hoje a gente vai fazer a nossa própria casa. Criando ou não, isso aqui é um centro comunitário. Então, tipo, eu acho que vai ter algumas coisinhas aqui pra gente vai fazer, pra todo mundo poder usar. Vai ter os baús comunitários ali, pras formas comunitárias também. Mas eu quero ter as minhas próprias coisas. Então, hoje eu vou fazer a minha primeira casa. E eu já tenho até uma ideia de qual casa eu vou fazer e onde eu quero fazer a mesma. Na real, eu quero pegar essa parte aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse buraquinho aqui, olha. Eu quero fazer uma casinha hobbit aqui, ó. Quero fazer uma casa hobbit aqui, arrumar esse jardim, essa montanha. No futuro eu quero expandir pra cá também. Eu quero fazer uma coisa bem legal, tá? A gente tava conversando entre nós três e o Delete falou que ele vai morar aqui e o Apu vai morar ali. Então vai todo mundo morar bem pertinho. Daí depois eu quero tirar essas árvores e fazer uma casa bem bonita aqui também. Mas por enquanto eu quero fazer a casa hobbit, porque daí a gente já pode começar a mexer com as nossas máquinas, com as nossas magias, com as nossas espadas. Eu quero fazer tudo bem da hora, tá ligado? A parte boa é que nesse dom comunitário, madeira não falta, né? E como é comunitário, é de todo mundo. Então já vai me ajudar na construção da minha casa. Ó, essa mochila aqui, eu acho que é a mochila do Apu. Eu vou deixar aqui, porque a mochila do Delete também tá aqui, eu acho. Eu não sei. Não, se bem que essa aqui tá lotada. Eu acho que essa aqui é do Apu, porque eu apoio meu acumulador. A minha tá nas minhas costas aqui, bonitinha. Então as mochilas deles eu não vou mexer não, mas eu vou tirar essas fornalhas aqui e tudo mais, né? Bom, e só pra manter o costume, fiz mais uma bancada de trabalho aqui. Olha só como já melhorou a fachada aqui do nosso centro comunitário da Irmandade. Já tirei todos os baús. Agora tá ficando de noite, né? Então eu vou tirar uma soneca. Mas daí depois, amanhã, quando começar a ficar cedinho, eu já vou pegar os bão que tava lá e também vou trazer pra cá. Também já arrumei um pouquinho aqui e espalhei os carvão nas fornaias. E limpei minha mochila. Agora, como eu não tenho cama essa noite, a gente vai dormir no show mesmo. Ah, aliás, eu não sei se eu comentei, mas se vocês quiserem que os próximos episódios sejam webcam, tentem deixar 30 mil gosteis nesse vídeo. Se pegar 30 mil gostei, o próximo eu faço com webcam. Amir, amir. Agora deixa eu botar pro trabalho, né? Que tá fácil, não. Tá, é o seguinte. Eu tô com medo genuíno. Ó, tem 0% de piada nisso, tá bom? 0% de piada, meme, qualquer coisa. Não quero deixar vocês com medo nem nada. Mas eu fui pra lá pegar meus itens. Ó! Sai! Oxi! Tá, mas não foi isso. Eu fui pra lá pegar meus itens e quando eu voltei assim correndo pra cá, eu comecei a ouvir um barulho de passo. Eu apertei F5, olhei pra trás e tinha um vulto me seguindo. Parecia um Enderman. E ele correu pra trás daquela árvore e sumiu instantaneamente. O único problema é, eu ajudei a montar esse modpack. Eu sei o que tem aqui. E a gente tem uma regra clara de não colocar mod de terror porque eu tenho medo. Então eu não sei muito bem o que tá rolando, não. Dessa vez, eu vou voltar pra lá e vou gravando agora pra garantir. Deixa eu ficar com a espalha na mão, né? Olhando em tudo, olhando em tudo. Eu tenho que ficar atento no barulho de passo também. Se tiver algum mob aqui, vou fazer ele se arrepender. Ó, vamos de novo. Agora eu vou com vocês, agora eu vou com vocês que eu não tô sozinho, não. Tá, você não me dá tanto medo, zumbi. Tá vindo pra cá, deu um barulho e olhei assim. Ah, agora eu não quero aparecer, né? Só aquele zumbi, ele tirando carne podre. Amigão, você tá bem? O problema desse zumbi é que se for atacar ele, ele vai me deixar com fome. Ah, eu tenho um montão de pão, né? Vai. Tome! Mano, esse zumbi que tá atacando essas carnes podres aí, quando acertar a gente dá fome. Prontinho. Todos os bols arrumados foi esses. Todos os bols duplos e mais até o segundo daqui. Muita coisa. Depois você tem que ver se é alguma coisa que eu queira. E olha aquilo ali. Era você que tava me seguindo. Será que era ele? Não sei. Bom, mas eu vi que tem um aldeão aqui, eu tô ouvindo um barulho, ó. De onde vem essa armadura? Bom, caraca! Olha a troca que ele faz! Ele troca oteca de barata. Que nojo. E também essa maçã. Mano, eu vou tentar comprar essa maçã. Pera aí. Se eu conseguir uma maçã dessas, eu tô bom demais. É pra gente ter esmeralda suficiente, porque ficava comigo essas esmeraldas. E eu lembro que tinha bastante. Aqui, ó. Pronto, achei. Ainda bem que eu organizei os baús, né? E só dá pra comprar uma? Não, mas tá bom. Olha isso, mano. A gente tem uma maçã encantada. Mano, isso aqui nos garante imortalidade pra enfrentar quem a gente quiser. Que da hora. Agora que eu terminei de organizar o que eu queria arrumar aqui na nossa Vila Irmandade, a gente pode começar as coisas pra nossa casa. Gente, olha quem tá ali. Mano, ó. Ele tá ali agora. Gente, olha o delete ali. O legal é que se eu abrir o mapa, ó, aparece o delete aqui no mapa pra mim. E olha, tem alguma coisa aqui também. Eu acho que eu consigo mudar isso aqui. Pera aí. Ó, consegui mudar pra aparecer o rosto dele. Ó, ele foi... Pera aí, vamos falar com ele ali, ó. Ele me chamou pra conversar. Ô, o delete. Oi. Vem cá, vem cá. Quero conversar com você. O que você quer, LG? Pera aí, deixa eu só dormir. Pegou a cama que tava aqui no chão? Eu peguei. Você que organizou as casas aí, LG? Foi, eu tava organizando agora há pouco. Ô, dorme aí pra ficar de dia? Eu vou dormir, eu vou dormir. Calma aí, você vai dormir na cama? Você não percebeu nada, nada diferente do meu chapéu, não? Eu percebi, velho. Como que você tem um chapéu RGB? Eu tropei um bicho, eu matei um pillage, ele tropeu dele. E não dá pra dormir ali, não, velho. Não? E tem que esperar um pouquinho, então, ô, LG, isso aí é pra pegar mais FPS, porque não tá jogando com shaders? Mano, eu tenho coisas pra te contar. O que? Só amanhã. Ah, eu dormi, eu dormi. Não, continua, uma hora vai, uma hora vai, pode ficar tranquilo. 10 anos pra dormir, depois quando vai deitar, você começa a levitar? Mano, então, tem um cheio de esquina, não dá pra saber quando vai ficar de noite. Tá, né, eu queria te contar uma coisa. Você sabe que os nossos itens, antes, agora eu arrumei, né? Mas eles estavam pra lá, né? Sim, lá perto da casa abandonada. Então, eu tava vindo e voltando pra cá, quando de repente, numa das vezes que eu tava voltando, eu tenho certeza que não tinha ninguém. E eu não tô zoando, tá bom? Não é meme nem nada. Eu tava voltando pra cá assim, e eu comecei a ouvir um barulho de passo. Eu apertei, olhei pra trás, não tinha nada. Eu olhei pra frente, eu apertei F5. Tinha um, tipo assim, ó, imagina, você tá aí, tá bom? Você é eu. Tinha um vulto, assim, ó, bem aqui, assim, ó, me seguindo, e parecia tipo um Enderman. E na hora que eu olhei, passou um segundo, fez assim, ó, e sumiu. LG, só para com isso aí. Você parece que... Não, não, eu não tô falando pra te ressuscitar, tipo, de verdade. E você me conhece. Eu comecei, eu comecei a tremer. LG, lembra que a gente explorou a casa lá, abandonada? E no livro, tava falando que o gato tava vendo espírito? Não quero mais conversar sobre. Bom, o gato, mudando de assunto, não quero conversar nisso, tô com medo. De verdade, eu tava pensando em morar aqui, o que você acha? Só morar aqui? Ah, fazer uma casinha hobbit aqui, ó, um buraco aqui na caverna, fazer uma casa da hora. Agora eu vou morar na ilíquida, aqui na frente, ele já mora aqui, né? Então, eu tinha falado que eu tava achando que ia morar aqui mesmo pro povo, tá ligado? Então, a gente vai ser vizinho, mas vai ser vizinho. E eu vou fazer uma ponte, o LG, fazer uma pontinha pra interligar aqui os caminhos. Uh, uma boa. Aliás, se você precisar de algum item que a gente já tenha, né? Tudo que a gente pegou naqueles primeiros dias é de todo mundo. E eu coloquei nos baús daquela casa lá, tá bom? Ah, beleza, você que organizou tudo, né? Eu sou amigo do povo, né? Olha o que eu tenho. Ô, louco, vai, maçã encantada. Eu tranquei com um aldeão. Eu matei um under treinador, velho. Daí deu um monte de coisa. Aí, ó, cada um consegue de um jeito, né? Bom, eu vou fazer minha casa, tá bom? Até depois. Até depois, LG. Obrigadão, hein? Nós não sei se vocês não tá ligado, gente. Eu terminei de conversar com o Delete aqui, daí ele começou a perguntar sobre esse negócio que eu falei aqui, né? E eu tava explicando pra ele que, tipo assim, não, não, não tô, não tô fazendo gracinha pra vídeo nem nada. Que realmente aconteceu, eu tava com medo, né? Assunto, eu queria ver todos os tipos de pedregulho que a gente tem ou não. Caboza, desito, né? É, tamo sem desito. É que eu queria fazer o seguinte. Eu queria aproveitar que a gente vai fazer nossa casinha Hobbit. Eu tenho que fazer uma pá, por sinal, né? Eu tenho uma mochila, eu tenho uma mochila. Verdade, né? Eu queria pegar aqui, olha, e puxar um caminhãozinho assim, ó. Aqui e arrumar a montanha pra eu poder morar bem aqui. Aí eu tava pensando em fazer a subidinha junto com o desito e pedregulho e pedra e tal. A gente tem como fazer caminhos de madeira basicamente um caminho de pedra aqui que não é tão legal, não. Ó, eu tô vendo aqui, tem uns outros aqui, ó. Esse aqui é bonitinho, mas nada tão interessante assim. É, eu acho que eu vou acabar fazendo o caminho normal mesmo. Bom, o primeiro passo, eu vou transformar todos os nossos pedregulhos aqui em laje. Dá pra transformar pela mochila aqui, né? É, ó. E daí eu vou bolando o caminho a partir daqui, daí depois eu vou modificando. Hum, se bem que dá pra fazer aquela sampinha, ó, que passa por aqui assim, olha. Já viram? Aquelas escadinhas de canto. Uh, eu gostei! Dá pra usar essa, dá pra usar essa cerca aqui, olha. Fazer um caminhozinho. Ó, tem até uma escada aqui de carvalho que pode servir. Ó, dá pra fazer tanto de pedra quanto de madeira. Eu acho que nesse caso é mais legal fazer de madeira. Tá, pra fazer eu preciso de três lajes e linha, né? Tá, me parece de boa. Vamos testar, eu gostei dessa ideia. Eu acho que posso fazer uma escada mais bonitinha. Vocês vão entender, confia. Ó, madeira, a gente tem muita, né? Ó, já perguntei pro Delete se ele consegue me trazer todas as linhas que ele achar nessa casa aí também pra ajudar. Ó, temos duas aqui, mais um pouquinho aqui. Ah, eu acho que por agora já vai servir. Pronto, fizemos 30, ó, cerca, cerca, chão e aqui começa a descer. Ó, assim. Uh, gostei, ó, escadinha funcional. Na real, eu tô real gostando disso aqui. Eu pedi o teclado pro Delete e ele não me respondeu e tá de noite, mano. Acho que o Delete tá imersivo lá na casa. Outra coisa que dá pra fazer é fazer três madeiras de carvalho, essa aqui que é totalmente completa, e fazer uma slab dela. Vai, vai agregar bastante aí, ó, a gente vem bem aqui, ó, e look, look. Deve ficar mais bonitinho, parece mais completo o bloco. Mas aqui, olha, não completou. Ah, mas eu gostei assim. O que dá pra eu fazer é o seguinte, ó. Daí, ó, a gente vem aqui, desce bonitinho e pronto. Eu ainda quero testar alguns apoios aqui do lado pra deixar mais consistente essa escada. Ó, eu acho que assim já é um começo. Ainda não tá incrível. Eu quero mudar os blocos do chão e um pouco da parede, mas ó, já parece uma escada, já tá mais segura, já faz mais parte das coisas. Aos poucos eu vou ajustando. Aqui vai ser o caminho de entrada pra casa Hobbit e aqui vai estar ela. Tá, boa. Planejamento concluído. O próximo passo agora é a gente conseguir terracota, areia e folhas pra fazer a entrada. Bom, algumas folhas a gente já tem. Eu queria de azaleia, mas essa serve. Agora sobre terracota e areia. É, vamos ter que sair e pegar. Mas eu acho que isso até que é de boa se parar pra pensar. Veja, eu vim aqui pegar argila, mas eu tô vendo um bicho fofo que eu não sei o que é. Esse barulho foi o bicho? Cozinha fofo, o que que é isso? Oi, oi, tudo bom? Ah, tem o mod é o petauro do açúcar. Tarde, gostei, gostei. Bom, ó, eu vim aqui no local que eu achei que aqui tem, além de ter muita areia que eu nasci de um deles, tem alguma coisa ali e tem aquela casona ali. Olha que coisa linda, mano. Eu tô pensando em explorar lá, mas vamos deixar pra amanhã. Agora vou focar no importante. Vamos pegar areia. Isso aqui já é um pouquinho, mas ainda não é o suficiente, vamos pegar mais. Ó, aqui tem mais. E também depois, deixa eu dar um mergulho aqui, né, ver como que... Nossa, olha que bonito. Ó, que da hora, né? Tá, estamos aqui na água. E, mano, temos aqui a argila pra gente pegar e também tem areia. Então eu acredito que aqui vai ter tudo o que a gente precisa. Na real, deixa eu só ter uma certeza aqui. Ó, pegando argila, dá pra fazer argamassa, meu Deus. Eu faço o bloco de argila normal aqui com quatro pelotinhos e esquentando vira terracota, né? Daí essa terracota eu posso mudar de cor certinho, né? Ah, é exatamente isso que eu quero então. Tá, vou pegar um montão aqui. Bom, eu acho que essa quantidade de areia de argila é o suficiente. É o que eu espero, né? E eu acho que o Delete não acredito na minha história de terror, que é real, tá? Não tô mentindo, não. Mas eu acho que ele não acreditou por causa que ele foi na casa assombrada e trouxe essa estátua pra me assustar. Não funcionou, Delete. Não funcionou. De qualquer forma, a argila que eu vou usar, eu posso colorir ela depois que eu pintar ela, né? De qualquer forma, vamos esquentar essas argilinhas aqui. Olha, a gente vai precisar delas prontas e as areias. A gente vai fazer tudo virar arenito, quer dizer, tudo não. Essa quantidade que tá boa já o arenito liso tem que esquentar, né? Eu vou esquentar oito areias daqui a pouquinho também. Bom, eu tô ouvindo um barulho de passos. Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver aqui em cima. Um menino puro. Opa. Vamos. Bom. Tá me agredindo. Tá pra. Pronto, melhorei. Gostou do meu chapéu? Mano, eu achei ele meio frenético, meio de rei. Dá mais FPS, faz rodar melhor a shaders aqui. Entendi. Faz sentido, mano. Ó, menina puro. Só pra te avisar, se você perceber que todos os baús que tava lá sumiu, tá tudo nessas pias aqui de baú. Tá bom? Eu coloquei tudo aqui. Então, eu tava recordando que a minha mochila sumiu. O senhor não sabe onde ela tá aqui, ó. Quer dizer, eu acho que é a sua. Eu coloquei as duas aqui e o deleite só pegou uma delas. Então, se essa que não for a sua, tá nas costas do deleite. Eu acho que é a menos mal, né? Então, mas e aí, o que você tá aprontando de bom? Fala pra nós. Agora eu tô esquentando mais argila aqui, ó, porque eu vou começar a fazer minha casita Robit, ó, cola aqui, ó. Eu fiz uma descida provisória, tá? Uma descida provisória aqui, que eu quero mexer depois. Estou testando, ó. E daí aqui eu vou fazer. Legal, né? Daí aqui eu vou fazer a casinha Robit. Ué? Então, digamos que você conhece eu e você sabe o quão medros eu sou, correto? Eu tava andando por lá e eu juro de verdade que eu vi uma assombração. Depois eu explico melhor. Eu não tava nem gravando. Contei pro Delete, ele fingiu que acreditou pelo jeito. E daí ele falou, ah, vou explorar a casa mal assombrada, então. E daí ele trouxe aqui pra me assustar. Ah, com o pepino. Não, o pepino eu coloquei aqui pra deixar menos medroso. Mas acho que a ideia dele foi rir da minha cara, pelo jeito, né? Entendi, entendi. Então, tudo bem, mano. Vou começar meus projetos aqui, velho. Você me dá licença, por gentileza? É nóis, tá bom? Tcharr, tcharr. Valeu. As terracotinhas já estão esquentadas, que bonita. E eu já esquentei também uns arenito liso, aproveitando. Eu queria fazer essa terracota laranja aqui. Vamos ver as opções de corante que a gente tem. Ah, tem bastante flor laranja, na real. Tá, peraí, vamos ver se a gente tem alguma flor laranja aqui pra fazer o corante laranja pra nossas terracotas. E no pior dos casos, ó, a gente precisa de seis corantes. No pior dos casos, a gente pode misturar amarelo com vermelho. É, não temos. Vamos dar uma voltinha por aí. Vamos pra aquele lado que a gente não foi muito pra cá. Então a chance a gente achar alguma coisa bonita nessa exploração é alta. Ah, oi, você é laranja? Você é laranja. Aí, ó, uma, duas. Boa tarde, galinha. Três. Olha essa flor que parece um fogo de artifício. Você é laranja. Quatro, cinco, seis. Prontinho. No final foi mais fácil do que eu imaginava, né? Na real, eu tava pensando aqui também em esquentar uma areia a mais pra fazer um vidro. Olha o que eu achei que legal. Se pegar as madeiritas assim e os gravitas assim, temos cortinas. Aqui, ó, cortininha. Ó, pô, de novo aí, daí com o vidro a cortina vai ficar bem legal, né? Talvez dê pra gente fazer uma janela até de pinheiro. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer aqui, ó, janela de pinheiro. Eu não vou colocar no chão porque depois vou ter que quebrar e eu não tenho toque suave, né? Mas a parte boa é que agora a gente pode construir a nossa casa. É, infelizmente não tem aquele modzinho de botar a câmera ali. Então eu só vou arrumar aqui assim, ó. Olha só, eu acho que acabamos a entrada, hein? Pra quem não tá ligado, essa construção aqui é extremamente inspirada, praticamente toda pegada do youtuber Gold Robin. Eu gosto muito dele, o editor colocou o canal dele na tela pra quem quiser aprender mais sobre construção de Minecraft, ele é muito bom. Bom, de qualquer forma, como vocês podem ver, tá tudo esburacado, né? Porque eu vou arrumar tudo agora. Mas se eu quero fazer essa porta aqui, eu preciso de três painéis de vidro, né? Se eu não me engano, a gente tem painel de vidro no segundo andar. Ah, não, esse tá aqui esquentado. Uh, tem vidro aqui que sobrou. Ah, mas vai faltar um. Deixa eu esquentar uma areia aqui. E, mano, muito legal. O Delete passou aqui, pegou, pediu areia pra mim pra fazer vidro. Qual a ponto tava arrumando as coisas dele aqui, conversando. Mano, eu tô gostando dessa sensação, sabe? Eu tô feliz. E eu espero que vocês também estejam. Tá, esquentou aqui o vidrinho. Vai esse painel. Uhul, vidrinho, vidrinho e porta. Bom, deixa eu aproveitar e pegar aquelas folhas que a gente tinha visto aquela hora. E aqui fica daí a porta da nossa casa. Eu quero fazer uma porta de vidro pra gente ficar mais convidativo à visita, sabe? Mano, ficou bom. Olha, olha como melhorou agora. Só esperar agora as nossas gramas espalhar aqui. Nossa, vai ficar show. Agora vamos colocar umas folhinhas também, né? Pra ficar fofinho. Mano, já tá melhorando. Agora, o próximo passo é eu fazer o caminho aqui e também abrir o espaço interior. Tá, vamos fazer isso. Não! Mano, 10 anos aqui pra esperar a plantação crescer pra mostrar pra vocês. O villager só vir aqui, pisar nela, quebrar e pronto. Você mesmo aí, mundrungo? O que você troca? O que é isso daqui? Uhul, legal. Mas olha melhor esses itens aqui. Aliás, a nossa casa ficou pronta. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa casinha Hobbit. Olha que coisinha mais fofa. Mal vejo a hora de trazer vários itens e decorações pra cá. Eu tô tentando fazer uma plantação, mas toda hora que cresce alguma coisa, algum bicho quebra outro, como vocês estão vendo, né? Mas ficou muito bonitinho. Eu gostei demais. E olha pra janela devem aqui, ó, janela fechada ou e dá pra ver bem aqui na janela que tem uma luz, mas a luz não passa. Tá vendo? Muito bom. Gostei, gostei. Agora falta obviamente fazer o interior, colocar os móveis e tudo mais. Porém, isso vai ficar pra amanhã. Então se vocês quiserem que esteja mais um episódio amanhã, deixa o gostei e ativa o sininho que se tiver muito gostei vai ter amanhã já. Tá bom? Tá nóis. Uh!